Oi gente, bem-vindo ao meu canal Jaque Descomplicando a Confeitaria e hoje eu vou te ensinar a fazer essa decoração uma decoração simples, fácil de ser feita, mas que encanta qualquer pessoa afinal de contas, tudo que envolve flores naturais fica aconchegante, fica romântico e é um espetáculo à parte, né? Então se você gostou, se você se interessou por esse assunto não deixa de dar seu like aqui nesse vídeo e não deixa de se inscrever no canal para mais dicas e receitas, tá bom? Gente, para começar a nossa decoração nós vamos precisar de chocolate derretido esse daqui eu já derreti, já temperei, já fiz minha temperagem uma faixa de acetato do tamanho do bolo o tamanho que você vai precisar uma espátula para a gente poder esparramar esse chocolate para ele ficar um chocolate fino, tá? Nas minhas fitas de acetato eu já gosto de colocar um pedacinho aqui de fita adesiva para quando eu fechar no bolo eu poder grudar do outro lado, tá bom? Então aqui é bem simples o meu bolo é um aro de 15 centímetros eu vou precisar utilizar mais ou menos até aqui de chocolate, tá? Então vou colocar chocolate daqui até aqui e espalhar lembrando que o meu chocolate já está temperado, tá? Já fiz a temperagem dele Eu vou deixar esse chocolate aqui descansando até ele atingir o ponto que eu consiga triscar nele e não sujar o dedo Deve demorar aí, depende do clima da sua região mas deve demorar em torno de 10 a 15 minutinhos, tá? Já já eu mostro para vocês o resultado Essa é a consistência, tá? A gente trisca, ele ainda está mole mas não está saindo no nosso dedo Aqui eu peguei já um adesivinho para eu poder fechar essa faixa no meu bolo Olha O meu chocolate está mole mas ele não derrete, ele não sai mais da faixa Tá? Então aqui a gente vem com todo cuidado colocando no bolo Para depois a gente vir fazendo o acabamento, tá? Não precisa se preocupar agora O importante agora é você deixar ele bem redondinho sem nenhuma marcação A gente faz isso aqui com o bolo Passamos toda a nossa fita de acetato na borda do bolo Vamos deixar ele agora endurecer Se quiser pode colocar na geladeira Gente Meu bolinho, meu chocolate já endureceu na geladeira Eu vou tirar então a minha fita de acetato Para a gente dar o acabamento final no bolo Tá? Sempre sobra um pedaço aqui de chocolate Olha, a gente vai tirar ele Que é o que passa de uma banda para a outra Muito cuidado, tá? Na hora de tirar o seu acetato Para você não estragar o seu chocolate Porque ele é um chocolate fininho Aqui Você pode ver que ele é bem fininho O meu aqui eu não tive muita preocupação com o acabamento dele porque agora ele é para ter o efeito tronco Então agora eu vou pegar o manganache E vou passar subindo nele assim, ó Nele todo Para ele ficar com efeito tipo um tronquinho Tá? Gente, então é que eu fiz a capinha De acetato Depois eu peguei o pincel com o chocolate Fui passando para dar esse efeito De tronquinho de árvore Essas beiradinhas aqui Eu não vou limpar Porque eu vou jogar granulado nele Para ele já grudar o granulado Então a gente vai dar o acabamento Com o granulado Tá? Para ficar um tronquinho bonitinho Como é um tronquinho de árvore A parte de cima não precisa estar reta, tá? Porque um tronquinho é irregular Esse é o charme dele Pessoal, então para a parte das rosas Nós vamos precisar de papel alumínio E das nossas rosas naturais A gente vem aqui Corta um pedaço Para a gente deixar só o que nós vamos precisar Para introduzir no bolo A gente descarta todas as pétalas Que estão queimadas Para ficar umas rosas bonitas E esse caule aqui O pedaço do tronquinho Que sobra A gente vai pegar papelzinho alumínio Vamos enrolar em todas Para que esse caulezinho Não passe nenhum tipo de sabor Para o nosso bolo Tá? Então eu vou fazer isso com todas as minhas rosas Eu terminei de colocar papel alumínio Em todas as minhas rosas Nós vamos colocar aqui no bolo A gente não precisa decorar A parte de cima do bolo Porque a gente vai colocar as flores A gente começa sempre pela bordinha Gente, então Aqui nós finalizamos Uma decoração muito linda Chique, romântica E bem fácil de fazer E bem fácil de fazer